A Revolução Francesa, toda a simbologia que sustentava o poder tradicional cai por terra. A unção papal, cristiandade, a hereditariedade, o patriarcado, a continuidade, a estabilidade, tudo isso cai por terra. Os símbolos, os mitos, as narrativas da cristiandade, se tem um momento que eles terminam, é ali. A Revolução Francesa. E o que vem depois? O que vem depois é mais levantes populares em toda a Europa. E vários poderes institucionais se resistindo a esses levantes, que foi só na França. A Áustria continuava intacta, Prússia continuava intacta, Inglaterra já tinha tido a sua revolução 100 anos antes, mas já se tinham voltado atrás até, e reestabilizado a Inglaterra. No entanto, já tinha um movimento mais revolucionário surgindo lá também. Então, os levantes populares tomaram conta da Europa. Curiosamente, algumas instituições começaram a se resistir a isso. Formou-se em 1815. Quem lembra o que aconteceu em 1815? Congresso de Viena. Congresso de Viena, o que era? Eram os primos europeus, todos detentores de casas reais, descendentes diretos e relacionados uns com os outros. Tinham propriedades que, no fundo, constituía a Europa. Os primos se reúnem com o príncipe Metternich, que comanda essa união, e dizem o seguinte, acabou a revolução na Europa. Vamos sufocar todas elas. Vamos evitar que a população se levante. E vamos garantir que a gente tenha paz entre nós, entre nós, primos. Mas o que acontece? Os levantes continuaram. E, em 1848, um grande levante acontece. Por acaso, meu pentavô, meu nome exatamente, era rei da França. Ele tinha sido reempoçado. Lembrando, Revolução Francesa, Napoleão, o que acontece depois de Napoleão? Uma restauração monárquica absolutista. Poder tradicional na veia. Voltou o poder tradicional. Isso não, na faixa de 1815. Mas ele era tão impopular, porque tudo que sustentava ele como poder já tinha caído na Revolução Francesa. As mitologias, a cristiandade, a unção papal, a tradição, a herança, tudo isso já tinha caído por terra. Mas as instituições continuavam lá. Não sabiam outro modelo. Não queriam ir para o modelo norte-americano. Em 1815, o modelo norte-americano ainda estava nascendo, cheio de tribulações. A Inglaterra tinha reinvadido os Estados Unidos, queimado a Casa Branca em 1812. Então, estava dando certo o modelo americano? Não, olha que perigo. Não vamos para esse lado, não. Então, a própria população, com medo das revoluções, também começou a sustentar as instituições tradicionais. Então, a Europa estava dividida. A população estava uma parte revolucionária e outra parte institucional, poder tradicional. E foi por isso que houve várias restaurações, porque a parte revolucionária não tinha proposta. Não era como os norte-americanos, que tinham uma proposta clara. Está aqui a saída. É isso aqui. É a Constituição norte-americana. Não tinha nada disso na Europa. Então, eles gravitavam para o que existia. Não existe caos. O caos é sempre tomado por alguma organização. E a organização que existia era a organização tradicional. Então, voltou às monarquias tradicionais, no século XIX. Mas não com a mesma pujança, não com a mesma força, já desgastado em narrativa. E o que acontece em 1848 foi uma grande queda, queda do meu pentavô. Ele praticamente entregou o poder. Não houve uma revolução contra ele. Houve um levante e ele falou assim, eu quero estar sempre do lado da população. Eu fui colocado aqui para me contrapor ao meu primo absolutista. Então, eu sou um monarca constitucional. Mas o que a população quer, eu não consigo dar, porque eles querem algo a mais. Então, eu vou desistir do poder. Saiu do poder e começa aí a segunda república francesa. Deu certo? Não deu certo. Outro caos. Então, a Europa, no século XIX, continuou nesse embate entre a sociedade que estava revolucionária e a sociedade que queria poder institucional, tradicional. Muito bem. E o marxismo aparece. Quando que o marxismo aparece? Logo depois da Revolução de 1848. O Manifesto Comunista começa em 1848, alguns meses depois dessa revolução que aconteceu na França. E aquilo é um nascedor de pensadores. Do marxismo derivam vários movimentos. O anarquismo, o feminismo, o trabalhismo. Vários movimentos derivam do marxismo e acabam também se mobilizando em prol dos mesmos objetivos. Acabar com o patriarcado. Acabar com a propriedade privada. Acabar com a nação-estado. E naquele momento da história, é muito importante a gente colocar isso em pauta aqui. Porque a propriedade era, de fato, das famílias tradicionais. Se não era das famílias tradicionais, eram de quem? Da aristocracia. Que derivava dessas famílias e derivava também dos militares e do clero. Então, se você não fazia parte nem do clero, nem das famílias tradicionais, nem da aristocracia nascente ou recente, nem dos militares, você não participava e não tinha propriedade privada, praticamente. Em alguns países até proibia. Por isso que houve muita migração judaica que não tinha propriedade privada na Europa naquele momento e foram para a Argentina. Recebeu muitos, abrigou muitos. E o Brasil também. Então, o que acontece? Existiam raízes para uma revolta popular? Certamente que sim. Mas o marxismo vem para destruir tudo isso. Destruir a família, a propriedade, a nação, a Constituição. E foi isso que aconteceu. O século XIX é uma substituição completa, em absoluto, de todos aqueles que ocupavam poder até o seu final. Quem ocupava o poder? Aquele mix que eu já mencionei. Aristocracia, os militares, o clero. Então, todos eles participavam de um sistema de valor. Eles foram completamente substituídos no século XX. O que surge no século XX? Bem amplo até. O voto universal, a burocracia, que era racional. Ela não era tradicional. Ela era racional e buscava efetividade. E o que acontece no século XX? Uma substituição completa. Então, temos, do século XX em diante, o voto e a burocracia. E o poder institucional agora era esse. Não eram os poderes tradicionais. No entanto, a narrativa que criava essa burocracia era de que precisamos acabar com os poderes tradicionais. Precisamos acabar com a irracionalidade do tradicionalismo, da cultura, do viés que era o viés natural, da ordem natural. Temos que acabar com isso. Então, a burocracia se contrapõe. E foi exatamente nesse período do século XX onde as maiores guerras aconteceram. Eliminaram o fator humano e introduziram o fator burocrático, sistemático, racional e expansivo, sem limites. E é isso que nós vemos reflexo agora no século XXI. Nós temos um Estado inchado em praticamente todo o mundo. Ao passo que, no século XIX, nem todo o mundo era descoberto. Muito ainda descoberto, se burocratizou, se organizou em torno de Constituições e de Estados constituídos através dessas Constituições. E, no século XXI? Alguns países se mantiveram mais livres dessa burocracia. Menos poder a essa burocracia central que se criou no mundo todo. Então, hoje vivemos essa situação. Temos um eco do século XXI. Desculpa, um eco do século XX, que é essa organização institucional que domina o mundo todo. E que é isso que dá poder aos burocratas anônimos de efetivarem políticas anti-humanas. Essa burocracia completamente desprovida de humanidade, distante daquilo que seria a ordem natural, dos valores tradicionais, que faz esse tipo de política. A burocracia e esse levante dos novos Césares, como disse um grande filósofo alemão, no final do século XIX, Oswald Spengler já dizia que o século XX será dominado pelos novos Césares, pessoas anônimas no comando de grandes burocracias. Exatamente o que aconteceu no século XX. E foram as maiores guerras em que a vida humana foi completamente desprezada. E nós vemos ainda o eco disso. Alguns países se reformaram no final do século XX. Outros não. O Brasil é um deles. O Brasil não reformou. O Brasil ainda abraçou o conceito de burocratização como sendo a melhor saída. E quem é que dá apoio a isso? Quem é que cria a sustentação popular para a criação do Estado como um tal? Se não é através de uma revolução. É através do pensamento, das ideias. E quem é que foi cooptado? Vários da ala conservadora. Os conservadores, que sempre existiram, que estão ali providos de sua vontade de exercer a sua ordem natural, em liberdade, que sempre existiam, tinham uma representação orgânica, há 300, 400 anos atrás, entregou poder para uma burocracia anônima, anti-humana. No entanto, a população não deixou de ser humana, com valores naturais e com uma organização social igual. Pai, mãe, filho, neto, avô, tio, tia, primos, organização em comunidade, organização local. Quem reconheceu isso foram os fundadores dos Estados Unidos. Através de uma série de estudos históricos, entendendo os ciclos políticos que ocorrem, de concentração de poder, revolução e dissipação, descentração de poder, ele viu que a melhor coisa não é para entregar o poder a uma aristocracia, não é para entregar para uma burocracia, não é para entregar poder a qualquer agente externo ou divindade. O que eles falaram? O que está no intento da Constituição norte-americana? Para quem que deve ser o poder? Pergunto para vocês. O povo. Eles entregaram o poder para o povo. Ou seja, reiniciando o ciclo sempre com o povo sendo o protagonista. E não o Estado ou os representantes do Estado como sendo os protagonistas de uma nova versão de organização política. É o povo que tem a possibilidade de se reorganizar, como ele bem entende. Porque essa leitura é muito nítida no estudo da história até aquele momento. Então, isso é o que os outros países do mundo não têm. No entanto, a sociedade sempre é conservadora. Se existe sociedade, ela é conservadora. Não existe sociedade progressista. Nenhum país foi fundado por uma sociedade progressista. Não existe uma sociedade que é criada sem mãe e pai. Sem uma visão de continuidade. Isso simplesmente não se materializou na história em dois mil anos. Ao menos da história registrada. Então, esse aspecto é que nós temos que entender. Que a formação de uma sociedade, ela é natural, ela é local, ela é conservadora. E foi para isso que eles, os fundadores dos Estados Unidos, uma aristocracia assim, entregou poder, não para eles próprios, aristocratas, mas para a população através da sua Constituição. O que eu quero dizer com isso? Que agora, mais uma vez, essa sociedade vai ter que fazer uma mudança muito grande. Porque o que vemos aqui é uma situação análoga ao que existia no século XIX, com o fio trocado. Naquele momento do século XIX, nós tínhamos ali os países europeus todos ainda dominados pelo tradicionalismo. E os que sobreviveram começaram a fazer uma série de aberturas a essa nova democracia que queria entrar para o jogo político. Estou falando da Europa, não dos Estados Unidos. E o que acontece? No século XXI, os países, e sobretudo o Brasil, está dominado hoje por uma burocracia central absolutamente anti-humana. E os conservadores estão acuados, porque eles estão meio que esquizofrênicos. Quem que somos nós? Porque um conservador, naturalmente, vai apoiar a Constituição do Brasil. Mas a Constituição do Brasil é que cria o problema. Então, como é que fica essa situação? Que tipo de conservador é esse? O conservador que a gente tem visto, que criou o problema, ele se denomina de várias vertentes de comportamento que a gente precisa entender. Tem o conservador socialista, que é aquele que tem a fé e acredita que, através da fé, através da sua religião, tem que ajudar. Concordo? De uma maneira individual, você pode ajudar tranquilamente. Mas o conservador socialista é levado a crer que ele tem que ajudar de uma maneira coletiva e que o Estado tem que ajudar. Então, o conservador socialista é levado a crer e é levado a apoiar a criação do Estado socialista. Esse é um deles. Temos os corporativistas, aqueles que já fazem parte da máquina pública e defendem, apesar de serem conservadores, mas defendem a máquina pública, seus interesses corporativistas. São conservadores de família, têm valores baseados na fé, têm uma família bem organizada e bem formada, mas defendem o Estado antes de mais nada, porque ele é que provém o sustento dos seus interesses corporativistas. Esse é outro tipo de conservador que ajudou a formação desse absurdo que vivemos hoje. Temos também o conservador, o socialista burguês. Quem conhece esse? Socialista burguês. É o cara que empreende, é um grande empresário. E o que acontece? Ele acha que, olha, eu estou fazendo dinheiro, então eu acho que o Estado tem que resolver o problema social. Então, vamos eleger socialista, colocar socialista lá. A gente conhece bem lá no Brasil os Faria Limers, até alguns aqui nos Estados Unidos, vários agentes econômicos, capitalistas que ajudam ou socialistas. Uma questão de esquizofrenia, não sabem bem qual é a função deles, mas eles ajudam a criação desse Estado monumental utópico. Então, essa é outra parcela que está ali. Existia até um pouco tempo atrás, está ressurgindo, o nacionalista. Muito diferente o nacionalista de hoje com o nacionalismo que existia no século XIX e século XX. No século XIX, o nacionalismo, a criação de uma nação, era vista como sendo uma das maneiras de tirar o poder do monarca. Tira o poder do monarca, que era um proprietário, hereditário daquele território, e transfere para uma nação, que é formada por cidadãos. Então, era visto como um movimento anti-tradicional, o nacionalismo do século XIX. O nacionalismo do século XX já é abertamente socialista. Vamos ser nacionalistas. Esse aqui, a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, o mineiro é nosso, estatiza tudo, ninguém empreende, não tem liberdade nenhuma, é socialismo, para proteger a propriedade que é do povo. Esse é o nacionalsocialismo do século XX, em que vários conservadores apoiaram. E agora, no século XXI? Que versão de nacionalismo temos que abraçar? A versão do século XX, que criou o problema? Então, vejam que o conservadorismo, no século XXI, tem que ser redefinido. Temos que entender que tipo de conservador nós precisamos ser. e eu vou jogar aqui uma palavra, vou jogar uma palavra para qualificar que tipo de conservador. Considerando o problema que temos hoje, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente, incluso os Estados Unidos com o Deep State, incluso a Europa, com suas diversas instituições que controlam e abrigam todos esses interesses corporativistas, em função do domínio que o Estado hoje tem sobre as populações conservadoras, que tipo de conservador precisamos ter? Qual a palavra que vem à cabeça? Conservador revolucionário. O conservador de hoje não pode ser um que ah, eu sou a favor das instituições, eu sou a favor de tudo que foi criado para nos dominar, eu sou a favor, olha, é só mudar quem está lá, muda o representante, que está tudo bem, muda lá os deputados, que está tudo bem, já resolveu. Não. No Brasil, especificamente, aqui nos Estados Unidos, de uma maneira mais indireta ainda. Nos Estados Unidos tem uma coisa que chama-se Deep State, que não é constitucional, não está na Constituição dos Estados Unidos, nada daquilo que hoje cria medo na população americana e tira a sua liberdade. Nada. Se voltarmos à Constituição norte-americana, e é muito do que alguns conservadores querem de fato fazer, porque tem essa mentalidade revolucionária, muitas dessas instituições devem desaparecer para dar mais liberdade ao povo norte-americano. E no Brasil, nós temos um problema pior, porque não basta um presidente passando um decreto, como é aqui, ou tirando do orçamento, como é aqui. Não. Ali tem que se fazer uma mudança constitucional, porque todas as instituições hoje que vêm para controlar, definir, limitar, direcionar a população brasileira, já estão em Constituição. Agem até contra o próprio governo atual, que quer mais liberdade de ação, mas não pode, porque a Constituição diz exatamente o que ele tem que fazer. E ele está acionando todas essas alavancas. O domínio é total. A população brasileira tem uma liberdade extremamente estreita. Você ser um conservador que apoia isso, você não é conservador. são socialistas. Você é um totalitário. Você é um progressista. Porque todas as premissas fundadoras das instituições hoje que agem no Brasil têm premissas e raciocínios progressistas. Isso é um problema, porque esse conservador revolucionário está em falta. Nós temos muita divisão ainda no conservadorismo e, enquanto nós não tivermos uma coesão unificada em torno dessa visão, a nossa liberdade estará sempre relativizada, estará sempre parcial. Então, a todos vocês que querem se unir a um movimento de fato de mudança, de fato de reforma, essa é a atitude correta, fazer uma revolução. Digamos aqui, vamos respeitar o processo? Claro que sim, é um processo democrático ainda, é um processo constitucional. Por incrível que pareça, até a Constituição de 88 permite isso, que na época que ela foi feita, o domínio da esquerda não era total. Mas agora que a esquerda tem um domínio total das instituições, do Poder Executivo, do Legislativo, do STF, eles querem proibir qualquer questionamento das instituições. Não toquem nas instituições, isso é revolucionário. mas é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que mexer, revivar, algumas delas eliminar, para que nós, população brasileira, e esperamos que as demais populações, as demais pátrias, também façam o mesmo com as suas constituições, para que todos nós possamos viver em liberdade. Eu sou um mero agente dessa consciência, e espero ainda poder estar ajudando nesse processo. E vocês, espero estar sempre com vocês, um grupo sempre crescente, aqui e lá no Brasil. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.